Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais uma dica de Excel. Hoje a gente vai falar sobre calculadora para ar-condicionado em BTUs. Como assim? Eu vou te ajudar a redimensionar a quantidade de BTUs para quem quer, por exemplo, comprar um ar-condicionado ou instalar um ar-condicionado aí na sua empresa, na sua casa, para você levar em consideração alguns fatores. No vídeo que eu mostrei ontem, eu falei sobre o que? Aquela tabela base. Vamos dar uma olhadinha aí na planilha na tela? Olha lá, planilha na tela. Olha a nossa tabela aí, ó. Então essa é uma tabela de ar-condicionado que a gente mostrou, né? Se você não acompanhou, dá uma olhadinha aqui no canal que foi o vídeo de ontem que a gente mostrou aqui, como que você poderia utilizar essa tabela de ar-condicionado para saber quantos BTUs. Agora, pessoal, o que a gente vai entender? Eu vou explicar para você a questão do redimensionamento. Por quê? Aquela tabela, pessoal, é uma tabela simples assim para você ter uma noção. Agora, você quer algo específico? Aí você já vai levar em consideração alguns critérios que você precisa. Por exemplo, a metragem quadrada, levar em consideração a quantidade de equipamentos e também a quantidade de pessoas que ocupam, às vezes, aquela área em metros quadrados que você está pensando em instalar o ar-condicionado. Você sabia, então, que o Excel pode te ajudar nisso? Eu vou te mostrar passo a passo, tá bom? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É muito simples. Vem aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com. Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. Então, vamos lá. Vamos entender? Pessoal, os critérios que eu quero que você entenda são bem simples, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar, pessoal, com 600 BTUs por metro quadrado. Isso é o padrão, tá? Se você, por exemplo, olha só, se você, por exemplo, trabalhasse, por exemplo, com uma área de metragem quadrada que tem uma alta intensidade de sol, você vai utilizar 800 BTUs, tá bom? Agora, tem sol, tem sombra, utiliza os 600 que é o padrão, tá bom? Mas como assim? Você vai entender onde que vai entrar esses 600. Aqui, pessoal, a gente vai aprender a calcular a área em metros quadrados, depois fazer o cálculo de BTUs por metros quadrados e depois levar em consideração esses itens. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui, ó, esses itens para ficar fácil aqui, ó, você montar a tua calculadora. Para você que é vendedor, para você que é um técnico, né? Eu acho interessante saber disso, desses procedimentos, porque facilita bastante, eu acho, quando a gente quer aprender o cálculo, né? Porque, por exemplo, eu fui comprar um ar-condicionado, o vendedor falou uma coisa, eu fui em outra loja, o vendedor falou outra, e aí o que aconteceu? Eu fui na internet pesquisar. Aí, fiquei procurando, a gente tinha duas tabelas diferentes. Aí, duas, né? Na verdade, foram três tabelas diferentes. Foi aquela tabela base que a gente utilizou, teve uma outra tabela falando da questão do sol, né? Da questão da parcialidade, quantas horas de sol tem, e tem essa outra calculadora de redimensionamento, que foi um que o melhor entendi. E eu acho que essa calculadora vai te ajudar aí, você compreender melhor como que o pessoal define a quantidade de BTUs, levando alguns critérios que, às vezes, aquela tabela base não considera, tá? Então, vamos lá. Primeiro detalhe é você saber a metragem de área quadrada, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um cômodo de 4 por 5, tá bom? Quantos metros quadrados você tem? Você vai colocar igual, vai pegar a largura, multiplicar pela altura, assim, ó. Então, você já sabe, opa, meus metros quadrados são 20 metros. Por padrão, pessoal, a gente vai trabalhar com 600 BTUs, ok? Que seria aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, deixa eu mudar aqui, eu vou até colocar diferente, tá? Ó, o padrão, vou colocar aqui, ó, 600 BTUs. Depois, ó, área com intensidade de sol, 800 BTUs, tá bom? Você vai entender aqui, ó, vamos melhorar essa calculadora aí, tá? Então, por exemplo, se você definir que a tua área por metragem, né, por metros quadrados, pelo padrão, você faria o quê? Igual, pegaria esse 20 e multiplicaria por quem? Pelo padrão, tá? Vamos colocar aqui os 600, ok? Opa, então eu sei que nessa área de metros quadrados é 12 mil, isso mesmo. Agora, vamos levar em consideração os equipamentos eletrônicos. Imagine que você tem, por exemplo, uma TV, você tem uma TV, um ventilador, aí do nada, por exemplo, você vai pensar, ah, mas o ventilador, depois eu vou parar de usar com o ar-condicionado, beleza. Aí você tem, por exemplo, um home teacher, quer dizer, ah, eu tenho um computador, enfim, você tem alguns equipamentos que vai utilizar nesse cômodo, nessa área, né? Então, esses componentes você tem que também fazer uma consideração. Então, vamos imaginar que você tem três equipamentos eletrônicos. O que você tem que fazer? Cada equipamento eletrônico também vai multiplicar por 600. Então, você vai pegar a quantidade de equipamentos vezes aqueles 600, tá bom? Aí você vai ter lá, ó, 1.800, beleza. Agora, quantas pessoas ficam nesse cômodo? Se for você, só você, pessoa, você desconsiderar, ah, vai ter mais outra pessoa. Opa, vai ter mais outra pessoa, aí você considera a outra pessoa. Então, por exemplo, tem duas pessoas, ok? O que você vai fazer? Você vai pegar isso daqui, o número de pessoas e multiplicar por 600 também, o padrão, 1.200. Então, você sabe que lá na área quadrada daria um de 12.000 BTUs. Mas, se você levar em consideração a quantidade de equipamentos e o número de pessoas que vão ocupar este cômodo, o que vai acontecer? Você vai pegar igual, 12.000 mais 1.800 mais 1.200. Logo, o teu redimensionamento será do quê? De 15.000. Aí você fica pensando, puxa vida, o vendedor falou 12.000, mas precisaria ter 15.000 BTUs. Isso mesmo, precisaria ter 15.000 BTUs para aguentar, comportar isso daqui, para ter uma melhor eficiência energética. E, ah, a pessoa vai gastar mais. Mas, se você tivesse menos, teria que forçar mais o compressor para diminuir aquela temperatura, ok? Então, tem esses detalhes que você deve levar em consideração. Referente a gasto, pessoal, eu vou trazer um vídeo ao longo da semana falando do gasto, da eficiência energética e do gasto, por exemplo, de um equipamento eletrônico, né? Por exemplo, o ar-condicionado, que está aí agora, devido a esse calor, todo mundo comprando, para você saber aí, ter uma estimativa de quanto que pode aumentar na tua conta de luz de acordo com a usabilidade no mês. Eu vou ensinar você a criar uma planilha, uma tabela, para você fazer esse redimensionamento, esse custo que, às vezes, você aí deseja saber, tá bom? Então, olha lá. Sabemos, então, que o nosso equipamento teria que ser de 15.000 BTUs. Isso, né, pessoal? Padrão. Então, por exemplo, você montou uma tabelinha aqui, aí você vai colocar a outra aqui, ó, com o sol, né? Então, com o sol, o que você vai fazer? Você poderia fazer assim, ó, igual, clico nesse, ó, igual, clico nesse, igual, clico nesse, ok? Tem as mesmas informações. Mas aqui ao lado, você faz o quê, ó? Igual, quem que você vai fazer? Essa é a metragem, vezes o 800. Aqui, mesma coisa, vou colocar igual, vem aqui, ó, são três. Vou colocar o quê, ó? Três vezes oitocentos, ok? Número de pessoa, vou colocar igual, clico aqui no 2, né, ó, pra ficar a mesma quantidade. E aqui eu vou colocar agora o cálculo. Dois vezes oitocentos, ok? Logo, eu faço a soma. Dezesseis mil mais dois mil e quatrocentos mais mil e seiscentos. Logo, o nosso redimensionamento é de vinte mil BTUs pra essa área em metros quadrados. Olha só. Viu como pode dar uma diferença? Esses detalhes. Às vezes você compra, né, um equipamento inferior ao que realmente você precisa. E aí, às vezes, você vai ter um gasto, fala, nossa, tá gastando muito, tá gastando muito, porque você tá forçando, né, o equipamento ali. Tá? Então tem que levar isso muito em consideração. E às vezes até isso, né, pessoal, força tanto que você fala, puxa, não tá demorando, tá muito lento pra baixar a temperatura, né? Então isso daí vai, pode até acontecer uma fadiga depois do equipamento, tá bom? Bom, pessoal, então mostrei pra você o cálculo base de como você pode estruturar isso. Se você quisesse, por exemplo, mas Michel, você falou que teria uma outra, um outro exemplo dessa tabela que você poderia fazer. Sim, eu vou clonar ela aqui, ó, que você poderia fazer o seguinte. Quando você escolhesse padrão ou sol aqui em cima, ele faria o quê? Olha que bacana esse exemplo que eu vou dar pra você aqui, ó. Eu vou apagar essas informações, tá? Você vai ter essa tabela aqui que vai ser uma tabela de procura, ok, ó. Vamos ajustar aqui. E o que vai acontecer? Esses BTUs eu vou fazer, ó, igual. Essa metragem quadrada, ok, ó, vezes. Aí eu faço um PROC V aqui, ó. PROC V, sim, eu vou procurar, ó, o padrão nessa tabelinha aqui, ó, ok? Se ele achar, me traz a informação da segunda coluna, ponto e vírgula zero. Logo, olha lá, 12.000 BTUs. Se eu colocar o sol agora, ó, 16.000, então eu posso apenas alterar aqui, ó. Qual que vai ser o meu redimensionamento com o ambiente que recebe muita intensidade de sol ou vai ser o padrão? Se basta você colocar ali. Então aqui, ó, é só fazer o quê, ó? Pega o número de equipamentos vezes, faça um PROC V. Um outro exemplo do que você pode, né, ó, montar nessa tua calculadora pra automatizar ainda mais, né, o teu processo de cálculo aí, ó. Coluna 2, ponto e vírgula zero. Logo, olha lá, ó, 2.400. Vamos pegar aqui, ó, igual, né, ó, 2 vezes PROC V, você vai localizar essa informação que você tem aqui, aqui, né, ó, ponto e vírgula coluna dois zero. Logo, você tem ali, ó, a metragem. A metragem, ó, quantidade em BTUs. Logo depois, você pode colocar, ó, padrão. Ó, padrão, prontinho. E aqui você poderia fazer, por exemplo, dados. Ó lá, uma validação de dados. Vem aqui, ó, qualquer valor não. Então, você vai utilizar a opção lista e utiliza padrão ou sol. Dá ok, ó, conforme você agora escolhe, automaticamente ele vai recalcular pra você ali. Ó que bacana. E essas informações aqui, ó, pessoal, olha só, vou selecionar tudo isso daqui. Eu vou clicar, arrastar pro lado. Você vai falar, puxa vida, apagou. Mas você vem aqui na caixinha e coloca, ó, somente formatação. Ficando com visual melhor, mais bonito e mais profissional. Olha só que bacana. Aqui eu vou colocar uma outra cor, ó. Diferenciada também, ok, ó. Vamos colocar aqui, ó, centralizar. E aqui eu vou colocar, ó. Tipo. Qual que é o teu tipo? Ah, é o padrão. Beleza. Ah, meu tipo é, por exemplo, ambiente com sol. Você vem aqui e altera, automaticamente calcula pra você ali na parte inferior. E isso pode te ajudar na questão, por exemplo, de identificar os equipamentos, a quantidade de BTUs, de acordo com a necessidade do teu cliente. Tudo bem? Bom, pessoal, mostrei pra vocês aqui um exemplo de como criar uma calculadora de redimensionamento diária por BTUs no Excel. Pra quem, por exemplo, lida com ar-condicionado. E quem não lida com ar-condicionado acabou aprendendo um pouco mais sobre essas informações que eu trouxe pra vocês aqui no nosso canal. Bom, pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.